Salve, Maria! Salve, José! No vídeo de hoje eu quero falar, quero contar a história do desafio das Três Ave Marias. O desafio das Três Ave Marias. E se você ainda não conhece essa devoção tão simples, mas tão poderosa, tão eficaz, tão querida por Nossa Senhora que é as Três Ave Marias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo que tem no canal falando sobre como é extremamente necessário que todos rezem as Três Ave Marias. Então, vamos lá, vamos ver o desafio do Padre das Três Ave Marias. Mas antes eu peço para que você ainda que não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para estar sempre recebendo os vídeos. Tem muitos que não são inscritos e mesmo os que são inscritos não recebem os vídeos, não recebem às vezes as novidades. Sempre está tendo novas devoções, novas orações, novos meios que podem te ajudar na sua vida espiritual, no seu caminho de santidade. Então, clica no sininho, é muito importante. Então, vamos ver essa história do desafio das Três Ave Marias. Essa história aconteceu com o Padre Provoste. O Padre Provoste, ele estava numa missão. E nessa missão, ele disse, Eu desafio-vos a não vos converter. Se me prometer, diz rezar ainda esta noite, antes de vos deitar, diz Três Ave Marias com o desejo de vos reconciliar com Deus. Então, ele fez um desafio. Eu desafio vocês a rezarem Três Ave Marias, Três Ave Marias, e não se converterem. Olha só o que esse Padre fez. Desafiou todos aqueles que estavam ouvindo durante a missão. Reze as Três Ave Marias que vocês vão se converter. Um homem, um pecado, disse para ele mesmo, Tá, eu quero experimentar. Quando ele chegou em casa, ele rezou as Três Ave Marias e começou a se sentir completamente transformado. Ele não conseguia parar. Continuou rezando Ave Marias, Ave Marias, Ave Marias, durante a noite. E ficou rezando até muito tarde. No dia seguinte, ele continuou a rezar Ave Marias, até que ele decidiu, vou me confessar. Ele procurou o Padre para a confissão e disse, Padre, eis aqui o convertido de Nossa Senhora. No fim da confissão, o homem pediu para o Padre, Padre, publique por toda parte, como Nossa Senhora cumpriu o combinado. O Senhor fez o desafio e Nossa Senhora cumpriu o combinado. Não ia ter ninguém que fizesse as Três Ave Marias e não se convertesse. Eu me converti. O Padre disse, olha, eu não posso publicar uma confissão. O homem então disse, pois bem, neste caso sou eu quem vou revelar. Ele saiu do confessionário e gritava para todos, Eu sou o convertido de Maria. Eu sou o convertido de Maria. Então imagina, ele saindo do confessionário, saindo do confessionário e gritando. Todas aquelas pessoas esperando e ele gritando, Eu sou o convertido de Maria. Todos vós conheceis a minha vida escandalosa. Eu não queria me converter. Mas ontem eu rezei as Três Ave Marias. E em seguida me vi obrigado a me dar por vencido. Sim, eu sou o convertido de Maria. Proclamai-o em toda parte. Daqui em diante eu hei de viver como um verdadeiro cristão. E assim foi. Passou um ano, o mesmo missionário voltou para a mesma cidade. E ele encontrou o convertido de Maria. E ele perguntou, como que você está? O convertido de Maria disse, Bem, eu posso declarar que desde as missões eu não cometi mais nenhum pecado mortal. Nenhuma blasfêmia. Nada de embriaguez. Nada, nada de pecado grave. Olha só. Que história linda. E o mesmo padre missionário estava em uma outra situação com outro sermão e ele falou, Ah, entre os meus ouvintes, alguém que vive em sacrilégio? Alguém que não tem força de confessar seus pecados na confissão? Pois bem, eu desafio a rezar as três Ave Marias em honra à Nossa Senhora. Sim, desafio tal pessoa que experimente. Quando o padre terminou, uma mulher se aproximou soluçando. Senhor padre, eu tenho a desgraça de viver já há anos em sacrilégio. E aceitei o seu desafio. Rezei as três Ave Marias e sinto-me agora bastantemente alentada a fazer minha confissão. Mais uma história do padre, o padre Provolste, mostrando o desafio das três Ave Marias. Que força. Que força tremenda das três Ave Marias. E um colega desse padre missionário imitou. E ele resolveu também fazer um desafio. Então, a terceira história que a gente está vendo de desafio. Então, o padre Provolste fez duas e o seu amigo resolveu fazer a mesma coisa. ele resolveu imitar esse santo exemplo. E ele também, eu desafio que se faça, eu desafio que vocês façam a oração das três Ave Marias. E uma senhora apareceu e lhe falou, olha, há cinco anos que eu vivi em sacrilégio. Eu nunca tive coragem de confessar o número de meus pecados contra a Santa Virtude. Ontem, porém, eu ouvi o seu desafio e eu aceitei. Rezei as três Ave Marias, Senhor Padre. Queira agora me ouvir em confissão. Então, mais uma vez, a vitória das três Ave Marias. E o padre Bernardo Gaspar, inclusive, grande parte de onde eu fiz o meu livrinho, O Poder das Três Marias, foi tirado do livro do padre Gaspar. Está aqui embaixo o livro completo. Está o link aqui na Alexandria Católica. Quem quiser baixar, é um livro belíssimo. Belíssimo. E o padre Bernardo, ele escreve o seguinte, olha, Por amor de tua alma, por amor de tua alma, e de tua salvação eterna, sobretudo por amor de Jesus e Maria, experimenta uma vez a eficácia desse meio. Reza também tu, fielmente, cada manhã e cada noite, as três Ave Marias, em obseque ou a Maria. Olha só, que bonito, que bonito o padre, clamando para que a gente aceite esse apelo. Esse é o desafio das Três Ave Marias. Como as Três Ave Marias mudam a vida. Mudam a vida. Como é importante a gente divulgar essa devoção. Quanto bem fez para as almas no passado. Quantas e quantas almas foram salvas por rezarem fielmente as Três Ave Marias. Aceite. Vamos rezar também as Três Ave Marias. E aqui também fica até uma dica. Se você sabe, se você conhece alguém e você gostaria muito que se convertesse, se você gostaria muito que se convertesse e tem tido dificuldades, você tenta às vezes conversar, tenta às vezes orientar, tenta às vezes convencer, tenta às vezes... E tem dificuldades em ajudar essa pessoa. Fala para ela isso. Olha, então tá, eu só te peço uma coisa. Uma só coisa. Reza Três Ave Marias de manhã e Três Ave Marias da noite. Só isso. Só isso. Às vezes a gente tenta, tenta insistir para a conversão de uma pessoa, e a gente não consegue. A gente não consegue ficar claro. A gente não tem forças. A gente não tem graças para isso. Mas Nossa Senhora tem. Ou se Nossa Senhora tem, Medianeira de todas as graças. Ela tem todas as graças em suas mãos. Faça isso. Ensine outras pessoas essa devoção. Fale para as pessoas que você quer que entrem no caminho. Assim, claro, primeiro a gente tem que fazer com a gente mesmo. Primeiro a gente tem que praticar essa devoção. Não adianta nada a gente passar para os outros se a gente não rezar. Nós precisamos de conversão. Mas também leve para outras pessoas. Fale o seguinte. Mais do que às vezes a gente fica falando, 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 essa devoção vai dar essa graça da conversão. Ensine outras pessoas. Olha, faça isso. Faça isso por mim. Só isso que eu te peço. Reza Três Ave Marias de manhã e Três Ave Marias à noite. E pode ter certeza que Nossa Senhora vai continuar, vai providenciar todo o restante. Ela vai derramando as suas graças, vai amolecendo aquele coração. Assim como esses três exemplos que vocês viram do desafio das Três Ave Marias que conseguiram a graça de tocar aqueles corações duros, aqueles corações empetrecidos. Conseguiu essa graça, também Nossa Senhora pode fazer isso. E ela vai fazer isso. Basta nós divulgarmos. Nós fazermos essa devoção e divulgarmos. Então, aqui fica o convite. Reze as Três Ave Marias e divulgue. Ensine outras pessoas. Convite seus amigos, seus familiares a fazerem também a devoção das Três Ave Marias. Se você pertence a algum movimento da igreja, ensine. Ensine todas as pessoas a rezarem. Faz parte de, às vezes, algum movimento. Ensine. Participe de um grupo de WhatsApp. Ensine as pessoas a adotarem essa prática das Três Ave Marias. Vai mudar a vida. Ensine. E mostre como é importante perseverar nessa prática. Que se faça uma devoção para a vida toda. Para a vida toda. E começarão a cair graças e mais graças. Nossa Senhora dando a pureza, dando a conversão, dando a graça de uma boa morte. E muitas e muitas bênçãos. Então, é isso no vídeo de hoje. Salve Maria. Salve José.